Mais um outro minuto! São três velocidades pra fazer o Tik Tok Sério? Três velocidades pra fazer o Tik Tok Tok, 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 Tok Desce na onda do Tik Tok Tok, 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 Tok Tok, 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 Tok Na velocidade dois Tok, 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 Tok Toca, Tok, Tok Tumarão! Enuco de novo Tok, 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 Tok Na velocidade três E aí E aí E aí Na velocidade 1 Toque, 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 toque Desce na onda no dia que toque, toque, toque Aumenta meus back, Simão, meus back Na fit, ó Vá, vá, vá Toque, 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 toque Toca, 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 toca Ê a велocidade trem Pode soltar meu teclado, Simão Pode soltar Pode soltar meu teclado, Simão Pode soltar meu teclado, Simão